Tudo bem, essa foi minha abertura de hoje. Ah não, 1h20 da manhã também, você não quer uma mega abertura. Tá bom, vou tentar fazer uma outra. Gostou? Ah, desculpa, mano. Puts, 1h20 da manhã, mas pra provar que não é zoeira, mano, eu vou filmar aqui. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu tô de cueca. Aqui, ó, viu? Tipo, do nada eu quis gravar, mano. Eu tava assistindo um vídeo meio antigo e falei, hum, legal gravar vídeo. Mano, eu te juro, foi basicamente isso, velho. Eu tava assistindo um vídeo meu antigo, aí eu falei, caramba, me deu vontade de gravar. Aí, tô vindo gravar, e aí aproveitei pra jogar um jogo muito cabuloso. Start Survey, que a tradução seria, iniciar pesquisa? Você passa cada dia repetindo as mesmas tarefas chatas. Todos os dias são iguais às anteriores, como jogar uma moeda desequilibrada. Ih, o cara tá depressivo, o cara que criou o jogo tá um pouco depressivo. Você descobrirá que nem tudo é como parece, na zona da meia-noite. Boa, já passou da meia-noite. Então, fica pior ainda. Beleza, como que baixa? Quero ver, esse jogo tá em inglês, mas não tem problema, eu tô bom no inglês. Agora vocês viram, mano, como que eu tô bom no inglês? Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu tava lendo uns memes lá no Reddit, junto com o Luba. Eu tô mó bom, velho. Antes eu ficava, tipo, ah... Watch Me Nenei. Deixa eu traduzir. Mas agora não, eu já sei o que é Watch Me Nenei. Mano, eu queria muito tomar uma água, velho, só que eu não vou, porque eu tô de cueca. E meu editor vai me ver de cueca. Puta, foda-se. Você vê, foda-se. Foda-se, foda-se. Ah, se inscreve aqui no canal. Vocês viram minha árvore de Natal? Vocês viram minha árvore de Natal, bonitinha, mano? Decoração do Halo 2. Nada a ver. Inclusive, já queria até dizer, mano, que se depois, por um acaso, aparecer alguns vídeos com a árvore de Natal sem decoração, é porque, basicamente, eles tão saindo fora de ordem mesmo, os vídeos. Porque eu tô adiantando vários, né, pra viajar e não deixar vocês sem, que uma hora ou outra vai aparecer uma árvore pelada aqui, sem nada. Vai aparecer... O baio, mano! Vocês viram o baio? Caralho, velho. Pensei que vocês não tinham visto. Ainda bem que vocês viram o favo. Esqueci... Putsa senhora. Saindo tudo na caixa de som. Peraí. Peraí, configuração agora de gamer, que vocês não vão entender nada. 3, 2, 1... Vocês não entenderam nada. Mas agora já tá aqui. Mas isso só foi pra chamar o foco no Fone Gamer e a gente salvar os fãs. 1h27, tempo real isso aqui, hein? Tá? Vamos começar logo, mano. Começar pesquisa? Não! Ih, cara, entra bem. Entra bem o jogo. Ele só funciona assim. Ah, jogo mimado só funciona a opção que ele quer. Chato. Coloquei não e agora ele desliga. Que computador que é esse, mano? Tipo, Google. Se não tiver Google, ele não funciona. Nada a ver com o que eu tô falando. Você fica só enro... Só prestando atenção. De besta. Só engambelando que você ia perder meu desafio, mano. Do like. Você não clicou antes. Rapidinho, antes de reiniciar o jogo. Press... O quê? Oh. Apertei, 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 apertei. Nossa, que som gostoso, mano. Eu vou dormir... Eu vou dormir com esse jogo rolando. Nossa, que delícia, mano. Eu poderia ficar aqui até amanhã. Eita, meu Deus! Eu me impressionei com uma janela abrindo, mas eu me impressiono com coisa simples, sabe, galera? O que mais dá pra fazer? Nada. Tá, deixa eu reiniciar. Só um minuto. Começaram a pesquisa? Persquisa. Sim, né? Só isso que você me deixa. Você está tendo um dia legal? Meu dia hoje foi muito legal. Hoje eu fui lá buscar aqui as decorações de Natal. Fiquei de boa. Hoje eu pensei em nem gravar, mas aí me bateu a vontade agora, então gravei. Tô tendo um dia legal sim, moço. O que que tá falando isso? É o Mark Zuckerberg, né? Você tem muitas responsabilidades? Sim. Infelizmente. Aff, queria ter menos, mano. Olhe pro lado por um momento. Não sei porquê, mas ainda tô olhando aqui. Igual nas lives, tipo, ficava todo mundo. O Teddy, olha só a porta abriu atrás e tal. Vocês acham que me enganam. Pelo menos aqui eu tô sozinho. Tranquilo? De boa. Isso é muito Five Nights at Freddy's, né, mano? Ué? Cadê a lâmpada? Oxi, de onde que tá saindo essa luz aqui, mano? Olha, gente, eu dei uma mentira. Você está familiarizado com os seus surroundings? Ah, não sei o que é isso. Tô bom no inglês. Tô. Sabe pra ele ficar quieto? Sabe aquelas respostas que a gente dá assim? Sabe pro cara ficar suave, mano? Quietinho? Você conhece... Do you know where you are? Você sabe quem você é? Sei. Antônio Fagundes. Não, eu acredito que sim. Eu sei quem eu sou, sim. Eu acho que a partir do momento que eu começo a ser a mesma pessoa dentro das câmeras e fora das câmeras. Dentro das câmeras. Eu sou o Homem-Formiga. Por trás das câmeras e na frente das câmeras aí fica mais simples de saber quem sou eu. Então, eu sou eu. Luquinhas. Olhote. Opa! Pera aí. Have you ever had panic attack? Você já teve um ataque de pânico? Só um minutinho que eu já tô conversando aqui. Uma e meia... Ah, tá. Ele toca depois de meia e meia hora. Então, vamos lá. Você já teve ataque de pânico? Não. Graças a Deus, eu conheço pessoas que têm e sei que é uma merda. Porque você tá no ônibus aí do nada e você fica... Ai, hein. Você já se pegou questionando sobre sua existência? Eu adicionei um pouco mais de palavras aqui, mas é basicamente isso. Pra caralho, mano. Todo dia antes de dormir eu fico... Não, todo dia antes de dormir não. Ainda bem que eu só deito e durmo rápido, assim. Não fico pensando muito o tempo todo. Eu fico brisando mais, sabe aonde, mano? Na hora que eu tô tomando banho, velho. Tô tomando banho, aí eu fico... Ser ou não ser? Vai se fuder. Então, eu fico me questionando, sim. Muito. Você acredita que Deus existe? Sim. Você tá respondendo essas questões por vontade própria? Não. Ô caralho de barulho, mano. Já fechou aqui? Só abrir um pouquinho. Não, não é por vontade própria porque o jogo impõe perguntas que eu sou obrigado a responder. Senão a gente não sai daqui. Então, não. Não é por vontade própria. Você está certo disso? Mano, sei lá. Parece que vai ter alguma coisa... Ah, mano. É um jogo de terror. Ah, você tá se sentindo confortável no seu quarto? Eu não tô no meu quarto, né, mano? Tô no meu escritório. Mas você tá falando desse quarto aqui? Tá confortável? Tá meio vaporwave? Ó, tem um Play 3 aqui. Não, é um Play 4. Ah, tá... Tem nada aqui? Mas se bem que esse... Essa janela me dá um pouco de arrepios. Não gosto, hein, mano? Não gosto de morar, tipo, num beco. Tá vendo? A janela tá dando, tipo, num beco assim, ó. Minha cama box, tá vendo? Ó, tem espaço. Mas uma coisa que não tá me confortando aqui é o fato de não ter travesseiro, mano. Isso me deixa desconfortável. Mas, tirando isso, tô confortável. Tá de boa, mano. Ah, e se as luzes... Went out... Went out... É... Se apagarem? Você vai ficar com medo? Não, mano. Ai, você me fuderou. Ai, você me fuderou. Ai, você me fuderou. Mas, o negócio é acender a luz, apagar a luz, aliás. E outra coisa é ficar com... Você já imaginou onde você vai morrer? Nunca, nunca parei pra pensar nisso. Ô, tá porra. Vou olhar aqui na outra telinha aqui, ó. Que aqui, pelo menos, é uma tela menor. Se eu assustar, vai me assustar menor. Abriu a porta, né? Eu consigo andar pelo quarto? Deixa eu ver, peraí. Mouse pra olhar. C pra ativar cores. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida loira. Puta que pariu, mano. Por que ele tem opção de preto e branco? Nossa, essa outra frase eu não entendi também, mano. Você já limpou fora seu desk? Não sei o que é isso, mano. Peraí. Você limpou sua mesa ultimamente? Não, quem limpa é a luz, né, velho? Open the folder on your desk. Abra a pasta na sua mesa. Isso aqui não é pasta. Isso aqui é Play 3, mano. Mas, beleza. É uma pasta. Você reconhece o conteúdo dessa pasta? Deixa eu ver. Que susto, velho. É uma foto que tem no meu computador, mano. Cadê o óculos do AutoTourne? Quem que é o óculos da Like? Olha que cara, filha da mãe. Quem deixou ele pegar minhas coisas, mano? Eu vou desinstalar ele agora. Vou desinstalar ele agora. Quem mandou? Não teve nenhum aviso falando, olha, ele pode coletar dados do seu computador? Ele não perguntou. Ele só foi coletando. Arromba, ó. Ele vai ver tudo. Fodeu. Quer saber? Agora que esse jogo já vai me hackear, amanhã já vai estar tudo na internet? Vou mostrar tudo que eu tenho na minha área de trabalho. Tem várias imagens que eu vou salvando que é pra colocar nos vídeos, né? E aí ele tá aqui, ó. Cadê o óculos do AutoTourne? Quem que é o óculos da Like? E é exatamente essa imagem aqui. Você reconhece? Fazer jogo de besta também. Eu vou falar que não, foda. Você tem acesso à internet? Sim. Tem. Você tem algum inimigo? Talvez... Eu não sei se é isso, mas eu acho que é. Não. Se você, de repente, desaparecesse, alguém viria procurar você? Sim, eu espero, mano. Mas eu sempre penso nisso. Eu fico pensando, quem seria a primeira pessoa e quando, depois de quanto tempo? Porque eu acho que se eu parasse de responder, sei lá, o Mauro por um dia inteiro, ele não iria fazer nada. Ele só ia falar, putz, ele deve estar ocupado aí, fazendo um monte de vídeo pra viagem. Agora, a partir do segundo dia, acho que vai dar merda. Aí acho que alguém viria até o meu apartamento aqui e ia falar, ô, sobe lá, mano. Aí ia estar um cheiro de fedor, de corpo putrifado e... Sim. Espero. Você tá sozinho. Não, porque eu tô com o Johnny. Não tô, não tô, não, não tô, não, 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 não. Você... Ah, vou tirar, mano, peraí. E se você se assustou? Caralho, mano. Se você gritasse, alguém ouviria? Sim, meus vizinhos de baixo. Ah, mano, ele vai me dar bosta, velho. Você conhece a pessoa que tá atrás de você? Caralho, mano, imagina se eu... Conheço! É o meu cavalo! É o meu cavalo! Cês viram ali, mano? Cês viram ali, que arrombado? Passou aqui, mano, o sinal do capiral. Are you alone? Yes. Sim. Relaxa. Pegue... Tome um tempo pra relaxar. Segura na mão na xícara e tomar água. Cê tá relaxado? Tô. Seus sentimentos são reais e não são programados como uma máquina? Sim, meus sentimentos são reais, claro, mano. A única coisa real que eu tenho em mim são meus sentimentos, eu acho. Existe um significado pra vida? Uhum. Às vezes demora pra encontrar um significado do porquê a gente tá vivo, mas a gente encontra, mano. Meu significado é soltar pipas, velho. É fazer as pessoas um pouco mais tranquilas e felizes. Você sabe quem você é ainda? Sim, mano. Caralho, você vê que eu tô roubando, né, mano? Tô roubando, tirei o fone, ainda aumentei um pouquinho da luz, eu vou apagar toda ela. Eita, pô. Ah, do you know what is happening? Cê sabe o que tá acontecendo? Ah, não. Não sei não, mano. Não sei, velho. Não sei. Pra mim eu tava jogando um jogo e agora já tô questionando a minha vida inteira. Por que que cês fazem isso? Se lhe dissessem a verdade sobre a sua existência, você a negaria na esperança de uma resposta melhor? É, tipo, eu simplesmente traduzi. Então se alguém falasse a verdade sobre mim, eu negaria esperando que não fosse verdade isso que a pessoa acabou de falar? Não. Se eu soubesse que, por exemplo, tipo, deu... Ah, eu não sei como ele faz isso. De onde ele tirou esse Lucas, mano? Eu nem sei se é o nome do meu usuário do computador. Eu não sei de onde ele tirou o Lucas, mano. Eu não sei de onde ele tirou o Lucas, mano. Quando eu pergunto, quando eu faço a pergunta, é realmente você respondendo? Sim. Isso. Ai, que ódio, velho. Só porque eu falei que eu tava muito bem do inglês é que... Espera. E se eu pudesse provar pra você que você não é ciente... Você ficaria chocado? Eu não sei o que é sentiente, mano. Eu não sei o que é. Eu ficaria chocado. Sim, ficaria chocado. Pronto. Ah, fiquei chocado. Você quer saber a verdade? Sim. Só não me dá susto, mano. Me fala a verdade, mas não precisa me dar susto. Vou até fechar aqui, minha sanfona. Look out your window. Look... Olha através da sua janela. Bom, vou botar o fone aqui. Tá, não vou roubar também. Mas vou botar só um aqui, ó. 3, 2, 1... Look out your window. Tô olhando, mano. Dá pra andar? Ah, look. Ok. Imagina ele vai ver meu webcam. Look around you. Esse quarto. Essa porta. O computador. Pera aí, deixa eu entender. Pera aí, pera aí, pera aí. Nada disso é real. Eu fiz isso nesse mundo. Eu fiz você. Eu fiz esse mundo. Eu fiz você. Olha. Números... Eu fiquei tentando te ajudar. E olha isso. Ah, mano. Eu não tô conseguindo. Pera aí. Pausa aí, mano. Eu finalmente deixei você ficar livre. Liberei você e tal. Ah, a câmera parou de gravar, mano. Acabou. Ah, que bosta. Brincadeira. Tá, mas é. É tipo uma terapia, na verdade, né, mano. Esse jogo que você paga de graça e você faz uma terapia grátis, de repente. Se você jogar do jeito que eu joguei, né. Meio que analisando um pouco da sua vida enquanto você jogava. Tá, é isso aí, galera. 1h50 da manhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, cara. Porque foi meio, tipo, de última hora. Mas, sabe o que eu acho? É que essa webcam, ela não tá conectada nesse computador. Mas se ela tivesse, eu acho que ele ia ligar a webcam, hein. Eu vou só excluir esse jogo muito rápido. Porque ele conseguiu um monte de informação minha que eu não deixei. Fiquei até um pouco pistola, mano. Não baixa esse jogo, tá? Vai que é vírus, mano. Ó, exclui. Pra sempre, ó. É isso, família. Um beijo. Até o próximo vídeo e... Vi. Tchau. 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 Tchau.